Os tempos já chegados são, os dias Deus abreviou. Bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. Não tardará, não tardará, nem fim do céu o reventor. O povo sã, qual pelo retirar, sim, bem amado Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. O reino eterno de amor, como o sol ele esplandecerá. Não tardará, não tardará, nem fim do céu o reventor. O povo sã, qual pelo retirar, sim, bem amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir? Atende o Espírito de Deus, que fala, dou feliz por mim. Não tardará, não tardará, nem fim do céu o reventor. O povo sã, qual pelo retirar, sim, bem amado Senhor. Amém. 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 Amém.